Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fez de mim o mais perto E virei louco, bem obcecado Pra te encontrar em algum lugar E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertenciar bem lá no fundo Sinais me mostraram um caminho até você Que eu vim sem perceber E no fim da estrada Uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber Que o caminho é você E ninguém vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais me mostraram um caminho até o amanhecer Tchau 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 Tchau